No Projeto Ano com Arte de hoje você vai conhecer mais detalhes de um novo conceito de guarita para condomínios residenciais. O Jardins Amsterdã é um empreendimento da FGR em parceria com a Fonseca e Filhos e a Penta Incorporações. O conceito do condomínio Jardins Amsterdã, que é uma parceria da FGR Urbanismo e da Fonseca e Filhos, já foi apresentado aqui no programa Arte Design, mas hoje vamos falar com os arquitetos responsáveis pelo projeto da portaria do empreendimento para vocês entenderem um pouco mais o conceito deste projeto, que é diferenciado. É um projeto inovador, na verdade, é o primeiro estilo de portaria que está sendo construído nesse modelo aqui natal. Isso, o conceito da FGR Urbanismo acerca de portaria é um conceito diferenciado das demais portarias que são feitas aqui natal, onde temos apenas a guarita. A FGR, como vocês viram no outro programa, ela privilegia muito esse contato com a natureza do habitante dos jardins, como são chamados os seus condomínios horizontais. Então, essa portaria, na verdade, é uma portaria onde temos um modo de serviço com vestiários femininos, masculino, com refeitório, uma parte de monitoramento de armas, a parte de depósito de produtos químicos e ferramentas para o próprio condomínio e temos um bloco de social, que será para a administração também. Ou seja, nessa portaria, em consenso com a construtora, a FGR Urbanismo, a gente optou por fazer um stand de vendas, uma portaria, onde fosse também um stand de vendas. Ou seja, não necessitaria a construtora realizar um stand e depois demolir aquilo e darmos um outro uso para o que seria o stand de venda. Ou seja, é um presente da FGR para o condomínio, que é um grande salão, que a gente poderia ser utilizado depois pelo condomínio como um espaço para reuniões de condomínio, como para exposições e demais atividades para o próprio condomínio. É uma maneira de pensar também no meio ambiente. Exatamente. Então, esse módulo de administração, ou seja, o chamado módulo social, é um espaço onde temos um amplo salão que pode ser utilizado, como eu já falei, para outras atividades e é um espaço que tem um espelho d'água que vai do exterior até o espaço interno. É um espaço que a gente optou por linhas retas, bastante janela, onde eu acho que o protagonista é a paisagem natural do próprio condomínio. Temos um grande pórtico, que a gente optou por um material novo que se chama ácido corten, que é um material que tem um próprio tratamento, ele não precisa de manutenção. A própria oxidação de uma chapa de ácido, ela fica num tom que a gente queria, um tom bem escuro, um tom terroso, que ela não precisa, como as dimensões pé direito muito alto, teria que botar andai para manutenção. Ele já é um material que não precisa de manutenção. Com o tempo ele vai ficando cada vez mais bonito, a própria oxidação vai dando essa cor, vai modificando com o tempo, se chover vai dando outras tonalidades e é uma coisa bem interessante que a gente trouxe e é uma inovação. E isso vocês encontraram aqui em Natal ou vocês realmente trouxeram da FGR ou já é uma ideia do empreendimento deles? Não, é a primeira vez que a FGR está usando esse tipo de material. Esse conceito foi do escritório da gente, que optou por esse material para ser uma coisa que ao mesmo tempo fosse uma coisa moderna, mas que desse também mais rústico à portaria, como a gente queria. E ficou um projeto tão diferenciado do que eles já vinham fazer nos outros condomínios, que eles estão aproveitando esse mesmo projeto e a gente está utilizando também na cidade de Marabá, no outro condomínio que eles estão fazendo lá também. Então realmente é inovador mesmo esse conceito? É, vai ficar bem inovador, tanto para o condomínio daqui como para a própria construtora, ficou uma coisa bem diferenciada, linhas retas, bem clean, mas que dê um efeito bem legal. E por enquanto hoje vai funcionar estande de vendas? Isso, a portaria já está quase pronta em fase de acabamento, mas ela funciona como estande de vendas, quando vai ter uma grande maquete do empreendimento. Falando um pouquinho sobre o empreendimento, a gente fez em parceria com o escritório de Goiânia, que é o do Luiz Fernando Teixeira, que é o arquiteto que projetou a cidade de Palmas. Então ele já tem bastante experiência nesse condomínio na parte de urbanização. O condomínio conta com alguns diferenciais, como ele não tem cruzamentos nas vias, ele tem uma rua perimetral onde as casas não colam no muro, para dar segurança e também fica mais bonito porque solta o condomínio. Ele tem muito, privilegia muito as áreas de lazer e as áreas verdes, ou seja, na própria fazenda existia uma chaminé de uma usina de cana-de-açúcar de 1925. E o próprio inconsciente com o escritório da gente, com o pessoal de Goiânia, a gente procurou fazer uma praça de eventos onde existia esse antigo engenho para que desse essa característica e não perdesse as referências com a antiga fazenda, com a antiga propriedade que existia. Então perdeu-se parte dos lotes, a construtora perdeu parte de área vendável, área comercial, para privilegiar esse espaço, que é um espaço de entretenimento, um espaço de convívio. Na realidade a intenção não é o aproveitamento máximo de área, mas um condomínio com bastante área verde, com área de convívio social, que eles primam muito na parte do condomínio. Que maravilha então! Obrigado por participarem com a gente do Arte Design. Nada, foi um prazer participar desse quadro aqui. A gente tem acompanhado sempre o programa de vocês com bastante novidades nesse ramo. E aproveita para conhecer também lá o estande, o condomínio, que vai ficar bem interessante. Com certeza vale a pena conhecer esse projeto inovador e que mais uma vez o Arte Design está trazendo a novidade para você no Projetando com Arte. Outro grupo formado pelas arquitetas Gracita Lopes e Nadie de Jamelo, Demetrius Coelho e sua Cainara, representando a revista Formas, a jornalista Simone Silva e vários representantes de veículos de comunicação da nossa cidade, foram na última terça-feira à Goiânia conhecer o conceito de empreendimentos da FGR Urbanismo. Já na última quinta-feira, foi realizado em Natal o lançamento exclusivo para corretores do condomínio horizontal Jardins Amsterdã. O evento contou com a presença de cerca de 300 corretores de toda a cidade. Durante a noite, no Versalhes Recepções, a FGR foi representada ao mercado imobiliário local pelo diretor comercial Adriano Carrilho. Os corretores tiveram a oportunidade de conhecer o empreendimento através de uma tela de projeção em 3D. O lançamento foi um sucesso. E o programa de hoje vai ficando por aqui, mas você continua com a gente nos seguindo pelo Twitter do programa. É o arroba pgmarte__design. Lembrando que aos domingos você confere a nossa reprise às 12h30 e se perder a nossa programação, é só acessar o nosso canal no YouTube ou www.youtube.com barra programa artdesign. Eu sou Débora Oliveira e próximo sábado estarei de volta às 13h aqui na SimTV. Obrigada pela sua companhia. Espero por você. Obrigada pela sua companhia. Arte Casa Móveis apresenta Programa Arte Design Oferecimento Adroaldo Tapetes e Carpetes do Mundo Todesquine Lagoa Nova Mármore Limitada Superando Limites Conquistando Excelência